E falando em situação carcerária, Juca entrou em vigor hoje uma lei que já nasceu gerando polêmica. É a das medidas cautelares, que dá aos juízes a possibilidade de aplicar medidas alternativas à prisão preventiva. Isso quer dizer, Carol, que podem ser aplicados agora prisão domiciliar, monitoramento eletrônico ou algumas restrições em crimes que a pena estabelecida seja inferior a 4 anos. E o medo de algumas pessoas é que com essa mudança alguns criminosos fiquem em liberdade. Já outros defendem que a lei vai poder evitar prisões desnecessárias. E a gente fala sobre esse assunto ao vivo com a repórter Lara Cavalcante. Lara, muito boa noite. Essa medida tem causado muita polêmica no meio jurídico? Boa noite, Juca. Boa noite a todos. Tem sim. A polêmica está justamente porque, por um lado, dá aquela sensação de impunidade, já que os acusados vão poder responder em liberdade. E, por outro lado, desafogaria o sistema carcerário do Estado. Para se ter uma ideia, estão presas hoje na Bahia 9.833 pessoas. Para falar mais sobre o assunto, convidamos o advogado criminalista Vinícius Assunção. Muito boa noite. O que, de fato, na prática, muda com essa nova lei? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, são três as importantes alterações trazidas pela Lei 12.403 de 2011. A primeira delas é que foi reforçado o caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva. Ela agora só pode ser aplicada se o crime for punido com uma pena superior a 4 anos, em regra. Em segundo lugar, foram instituídas nove novas medidas cautelares, que são medidas aplicadas antes do final do processo, antes da condenação efetiva do acusado. E, em terceiro lugar, agora o delegado, a autoridade policial, poderá instituir ou arbitrar a fiança quando o crime não tiver uma pena máxima superior a 4 anos. São essas as três principais mudanças. Que crimes seriam esses que entrariam nessa questão? São crimes como o furto simples, como a apropriação em débita, a receptação, o cárcere privado. São crimes de menor gravidade. Crimes em que o legislador penal já não previa penas tão grandes, tão altas. No caso de vocês, advogados, o que os contras, o que estão contra, falam e os a favores falam? A grande, digamos, indignação de quem é contrário à nova lei é que causaria uma sensação de impunidade para a sociedade. Só que essa sensação de impunidade não corresponde à realidade. Nós entendemos que a lei, ela é sim positiva e vai trazer benefícios. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada.